Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém não falava nada por mim E quem tava eu não estava aqui Até desacreditei no mundo de mim Eu não sei o que eu estava acostumado Oh, Senhor, eu diria que ao teu lado Você é meu lugar 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 O meu coração já está aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido mal tratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz feliz Eu sinto sempre Amém. Amém.